Será que é verdade mesmo? Será que no Minecraft 1.17 a nossa famosa, brilhante, maravilhosa farm de ouro vai parar de funcionar? E hoje nós vamos tirar isso a limpo? Será mesmo? Não é possível, aquela farm ela é muito eficiente, é definitivamente a melhor farm eficiente aí do Minecraft Bedrock, assim como a farm de guardia. Inclusive, se você ainda não viu os vídeos aí da série Bedrock vs Java, que eu tô comparando farms aqui do Minecraft Bedrock com a do Minecraft Java, dá uma olhada, vai aparecer aí agora e eu garanto que você vai gostar bastante porque tá bem legal. Vamos lá, basicamente nesse vídeo eu tô aqui no meu mundo de tutorial no Minecraft 1.17.0.54 e hoje nós vamos fazer o teste aqui pra ver se a farm de ouro realmente vai parar de funcionar. Inclusive, se ela parar de funcionar, nós temos uma outra farm de ouro que eu quero fazer o teste aqui com vocês pra ver se vai funcionar 100%, até porque se tiver eu posso trazer o tutorial dela aqui no canal. Tá, vamos começar pelo primeiro modelo que eu ensinei aqui no canal, que é esse modelo aqui. Eu não sei se tá funcionando mais, vamos ver, vai começar a... Ah, tá faltando lava aqui, então bora colocar a lava. E é galera, realmente a farm antiga de ouro não tá funcionando mais. Bora ver se a farm nova tá funcionando. Maravilha, achei a segunda e mais recente farm que eu fiz aqui no canal, que inclusive é muito boa, é muito eficiente. Estamos aqui no modo difícil. Vamos só verificar se tá tudo direitinho aqui. Beleza, água ali certinho. E agora vamos apertar essa alavanca aqui pra começar a ligar e desligar o portal, cara. Olha só, a animação de desligar o portal tá muito mais lenta realmente. Olha que bizarrice esse efeito novo, cara. E realmente não tá spawnando nenhum mob aqui pra fora. Inclusive a gente sabia que isso era um bug e que uma hora ou outra isso seria consertado. Mas sei lá, cara, eu acho que esse portal aqui tá se comportando de uma forma muito estranha. E talvez a gente possa ter um fundinho de esperança que eles vão arrumar esse negócio do portal aqui e o bug vai voltar a funcionar. Mas de qualquer forma, se ele não voltar a funcionar, a gente sabe, né galera? Esse bug funcionou por muito tempo. A gente pegava muito XP e ouro dessa forma. E uma hora ou outra esse bug seria corrigido. Mas aí levanta a seguinte questão. Se na 1.17 essa farm de ouro não vai funcionar, será que a gente tá perdido? Será que agora a gente vai ter que ficar minerando ou fazendo trocas com piglins e também desbravando nela pra poder ganhar ouro? Não, galera. Tem uma outra farm do Silent Whisper que eu gostaria de mostrar pra vocês. E eu quero fazer o teste pra ver se ela vai ser a nossa grande salvadora de farm de ouro da 1.17. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar 1 real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, 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 não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. 1 real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link tá aqui na descrição. Você vai criar a sua conta, vai apertar a boidinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ganhar 1 real. E o deal vai ganhar 12 reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawaii tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido, ajuda o canal. E é isso. Bora pro vídeo. Maravilha! Chegamos aqui no mundo dele que tá pra download. Inclusive, vou deixar o vídeo desse tutorial aqui no link da descrição, que é um tutorial bem interessante também. E basicamente, essa farm aqui é o seguinte. Nós temos aqui as plataformas, né, de bloco de magma. Nessas plataformas, nós temos o spawn tanto de piglins, quanto de, no caso de piglins zubis, tanto de cubo de magma. Assim que os piglins zubis spawnam aqui nessa plataforma, eles vão ser atraídos por esses ovos de tartaruga marinha. Vão cair ali no meio e ali embaixo nós temos um matador de tridente que vai matar os mobs pra gente. Então, vamos ficar aqui. Olha só, tá funcionando. Tá funcionando. Eles tão caindo lá embaixo, ó. Ó, vão cair. Maravilha! Tá funcionando 100%. Então, essa farm aqui vai ser a solução dos nossos problemas na 1.17. E como vocês viram, ela nem é tão difícil de fazer. E você pode fazer quatro delas aí, uma em cada direção, pra aproveitar o máximo possível todas elas, né? E ter bastante loot, bastante XP. O ruim que é assim, né? O XP você não vai conseguir se você fizer mais de uma, né? Mas, pelo menos você vai conseguir muito ouro, né? Você vai ter que usar, por exemplo, o bug da fornalha ou qualquer outro bug que tenha na 1.17. Inclusive, será que a Mojang vai tirar o bug da fornalha na 1.17 também? Até agora, não. Tá funcionando 100%, tá? Inclusive, uma coisa que eu também fiquei com medo da Mojang retirar seria o matador de tridentes ou alguma coisa assim. Mas, pelo visto, ela não vai retirar. Ela deixou como funcionalidade mesmo. Porque, de vez em quando, ela muda o funcionamento de alguma coisinha, acaba quebrando. E a gente tem que desenvolver modelos novos de matadores de tridentes. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa salvação. E eu quero saber se você quer aprender a fazer essa farm de ouro aqui no seu Minecraft Bedrock ou no Minecraft PE. Chame do que você quiser. E comenta aqui embaixo, porque caso vocês queiram, eu faço o tutorial aí, já que ela vai funcionar na 1.17. E muito provavelmente, infelizmente, a famosa, grandiosa farm de ouro vai parar de funcionar na 1.17. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que pra você ter um Jonathan Meal é só um vídeo do Dio, todo dia, às 9 da manhã. Então inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E vem, 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 vem participar dessa comunidade que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Ó, se cuida que eu quero te ver aqui de novo amanhã às 9. Um beijo e tchau! Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos começar uma nova série fantástica aqui no canal. O nosso objetivo é comparar as farms do Minecraft Bedrock com as farms do Minecraft Java. E ver qual que é a melhor eficiência, qual que dá a maior quantidade de itens, qual que dá a maior quantidade de XP. Vai ser uma série de vídeos, eu vou comparar várias farms aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. Eu sei que os inscritos já deixaram o like desde o começo. Então se você não deixou o like ainda, é porque você ainda não é inscrito ou inscrita. Então ó, vem fazer parte da nossa comunidade aqui. Afinal, pra você ter um Dio na Thamil, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 da manhã. Bora lá! Bom, e no vídeo de hoje a gente vai comparar, como vocês viram aí na Thumb já, né? Sherlock Holmes. As farms de ouro. Então eu tô aqui com uma das farms de ouro mais eficientes do Minecraft Bedrock. A gente tem vários modelos, eu vou pegar só um, tá? Vou pegar aí o que eu acho que é o melhor da versão. E essa farm aqui, ela foi criada pelo Navnexus há um bom tempo.